A tradicional festividade do Mastro de São Sebastião, que é realizada no início de janeiro a cada ano, será cancelada em 2021 por conta da Covid-19. A decisão foi tomada pela Associação dos Amigos e Devotos de São Sebastião. Por causa da Covid, nós não vamos fazer a festividade de buscar o Mastro de São Sebastião. Mas não vamos deixar passar em branco. Então, acreditamos que São Sebastião nos quer vivos e com saúde. E é isso que nós iremos fazer este ano de 2021. As festividades em homenagem a São Sebastião já eram realizadas em Caxias há 141 anos. Com o cancelamento da festividade, a Associação vai realizar somente uma alvorada no dia 10 de janeiro. Nós convidamos a vocês, se no dia 10 quiserem nos prestigiar, nós vamos levantar a bandeira, vamos tocar os foguetes, vamos rezar na porta da igreja. E este ano, uma novidade, faremos o hasteamento simbólico da bandeira de São Sebastião em frente à capela. É uma forma de homenagearmos o santo neste ano em que a gente enfrenta essa dificuldade tão grande. A Associação informa ainda aos amigos e devotos de São Sebastião que está preparando um folheto, um pequeno livro com a história da festividade alusiva ao santo em Caxias, que já tem previsão para ser finalizada, em janeiro de 2021. Está sendo redigido um pequeno livro-documentário contando a história desde quando iniciou, ainda no final do século XIX, os primeiros membros, os primeiros patronos. E nós pretendemos, assim que esse material estiver pronto, imprimir e distribuir para todos aqueles que têm interesse de conhecer melhor a história dessa bonita manifestação religiosa da nossa cidade. A Associação de São Sebastião